Música Apartamento disponível para venda no residencial Viva Verde, condomínio de alto padrão localizado no bairro de Dom Pedro. Apartamentos novos com 110 metros quadrados, três suítes, sala para três ambientes com vista panorâmica, piso em porcelanato e duas vagas na garagem. Condomínio com área de lazer completa e segurança 24 horas, apartamentos com valor promocional a partir de R$ 760 mil, prontinho para financiar. Para mais informações ou visitas, chame a gente no WhatsApp. F Pinheiro, corretora de imóveis. Se seu sonho for alto, temos a cobertura. Se for baixo, o térreo. Música 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 Música